Olá pessoal, meu nome é Caio, eu sou da Roque Farias Imobiliária e pessoal, hoje estou aqui no bairro São Francisco um dos bairros aqui da região mais desejados por vocês e pessoal, com esse sobrado simplesmente incrível pessoal, sobrado recém-reformado, energia solar um sobrado encantador, uma área de lazer e cozinha que vocês vão se apaixonar em conhecer vamos conhecer mais um pouquinho aqui comigo? logo ao entrar aqui na garagem, garagem para quatro veículos dois cobertos e dois descobertos aqui, portão automático esse dia hoje maravilhoso para apresentar essa casa para vocês e pessoal, essa casa tem 200 metros quadrados são 175 metros de terreno fica uma localização incrível aqui na Vila São Francisco e logo aqui, escada para você entrar no seu futuro sobrado logo também, a parte superior aqui com o vidro, o acabamento do sobrado está impecável e agora, convido vocês a entrar e conhecer o seu futuro sobrado pessoal, olha que espetáculo sala de jantar, sala de jantar, logo aqui na entrada toda a questão do projeto de iluminação um detalhe, energia solar gerando energia aqui para casa e ainda com a possibilidade de você passar para outro imóvel aqui toda a parte do piso piso em dois níveis da sala de TV olha que sala de TV espaçosa um acabamento impecável toda a questão do projeto de iluminação parede revestida e aqui um pouquinho da vista que você vai ter do seu futuro lar pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo curtam, comentem o que vocês estão achando e se inscrevam no canal será um imenso prazer em tê-los aqui aqui um pouquinho da vista para o São Francisco o centro comercial de São Francisco fica bem aqui em cima aqui ao lado fica a Politécnica fácil acesso às marginais farmácias tudo bem próximo aqui no centro do São Francisco uma facilidade bem bacana para vocês olha que incrível esse sobrado como ficou bonito realmente muito acolhedor e garanto que você e sua família terão momentos bem legais aqui aqui embaixo temos um lavabo toda a parte do acabamento pia e esculpida pessoal, todas as esquadrias foram trocadas parte elétrica tudo aqui que vocês estão vendo é praticamente novo e uma das cerejas do bolo desse sobrado é essa cozinha olha que incrível que ela está toda a questão da marcenaria uma cozinha com uma ilha espaço para geladeira de duas portas inclusive pia em quartos aqui marcenaria com iluminação e olha que aconchegante e que prazeroso vai ser você cozinhar aqui na sua futura cozinha e ainda tendo essa área de lazer para recepcionar amigos com fraternização com familiares bem legal aqui para vocês churrasqueira pia de apoio detalhe aqui esquadria fechou fica totalmente dividido da cozinha e esse espaço que incrível todos os detalhes de acabamento aqui detalhe bem legal se você recepcionar alguém corredor lateral dá acesso aqui a sua área de lazer está realmente incrível conta pra mim o que vocês acharam desta área de lazer se vocês iriam fazer bastante churrascos aqui aqui um deck que dá pra área de serviço que foi totalmente separada aqui do envolve ficou bem legal e seguindo o mesmo acabamento ainda notem que os proprietários tiveram um cuidado incrível aqui com o acabamento que parte pra você estender roupa fizeram essa divisão ficou bem legal um pouquinho do sobrado da parte externa dele e agora vamos conhecer a parte íntima são três suítes que estão em um acabamento bem legal segundo esse mesmo padrão que vocês estão vendo esquadra aqui toda em metal aqui na parte superior piso em madeira excelente estado de conservação foi recém instalado aqui ficou bem bonito bem aconchegante logo aqui à direita temos a primeira suíte pessoal olha que espetáculo o acabamento dela parede toda revestida em madeira parte de iluminação detalhe todas as suítes preparadas pra receber ar-condicionado dreno e parte elétrica e aqui temos um closet separado por essa porta fechou fica totalmente privativo aqui seu closet banheiro também com essa porta decorrer e aqui o acabamento do banheiro box aquecimento dos chuveiros aqui é feito de forma a gás olha que acabamento legal toda a parte de iluminação também seguindo cortineiro ali iluminado né aqui no corredor temos um roupeiro que atende aqui isso é bem útil no dia a dia iluminação também notem que foi um um cuidado e um acabamento bem legal aqui do dos proprietários segundo dormitório segundo dormitório esquadrias móvel muito bem iluminado e arejado ponto de ar-condicionado fica ali aqui o banheiro parte de acabamento e a esculpida também a box parte de iluminação e por fim convido vocês a entrar e conhecer a sua futura suíte pessoal logo vai entrar um banheiro incrível bem espaçoso notem cada detalhe parte de iluminação e a esculpida aqui toda a parte de marcenaria de excelente qualidade toda a questão do piso realmente está incrível e aqui o espaço da suíte com os armários inclusive essa porta espelhada em vidro reflecta e aqui o espaço interno da suíte iluminação em ambos as cabeceiras essa janela bem ampla aqui que você tem essa vista logo ao acordar para a vila são francisco já se imagina aqui que tranquilidade um bairro extremamente seguro é varita de segurança bem aqui ao lado então algo bem legal para vocês espaço aqui na suíte pessoal esse foi mais um imóvel que tive um prazer em apresentar para vocês qualquer dúvida os links vão estar na descrição e será um imenso prazer em atendê-los muito obrigado e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo e aí